Música Acho que é importante vocês entenderem as dinâmicas que hoje o YouTube tem com os produtores de conteúdo até como parte importante das verticais que cada criador de conteúdo acaba tendo nesse sentido. Então, por exemplo, a gente tem uma vertical de games dentro do YouTube, tem vertical de música, vertical de esportes e pessoas como eu, que são como se fosse um gerente de comunidade, a gente atua junto a esses criadores para fazer com que eles produzam cada vez mais e melhores conteúdos em relação àquilo que eles têm trabalhado. Eu costumo brincar que dentro dessa relação eu parto de um atendimento como se fosse um Sebrae e vou até como se fosse um grande banco de suporte, desenvolvimento, fomento, BNDES, ou coisas que vocês possam entender. Dentro dessa lógica, não tem só esse time de parceria com o qual eu faço parte hoje. Você tem uma série de outros times dentro do próprio YouTube para fazer com que o produtor de conteúdo, o proprietário daquele direito, ele consiga gerenciar melhor cada vez isso. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem times de tecnologia, engenharia, times de departamento jurídico, pesquisa de mercado, desenvolvimento de produto, que fazem com que a plataforma hoje tenha o tamanho que tem e tenha surgido cada vez mais essa figura do YouTuber. Talvez o YouTube deva ser uma das poucas empresas do mundo que desenvolveu um sinônimo profissional que é o YouTuber. Eu tenho 10 anos de experiência no mercado de conteúdo, 3 hoje já no YouTube, trabalhando em editora Bios durante 10 anos, 3 eu estou trabalhando no YouTube e é muito interessante ver como essa dinâmica tem sido cada vez mais acelerada, como esse mercado cresceu em tão pouco tempo. A ideia aqui, então, é mostrar para vocês como esses criadores, os gamers que a gente chama, fazem parte e são chaves essenciais desse sucesso que o mercado de games tem tido no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, para o negócio de YouTube, é o segundo maior mercado em termos de audiência. A gente só perde para o próprio YouTube americano, para a audiência americana, o que mostra um poder absurdo, especialmente quando a gente pensa a respeito da barreira de língua que a gente tem. Um criador americano, ele consegue falar com qualquer ser humano pelo mundo afora que fale a língua inglesa, seja nativamente, porque estudou a língua inglesa, e a gente sabe que a língua portuguesa, embora a gente tenha aqui, no mínimo, 200 milhões de brasileiros, 200 milhões de brasileiros e outros países que falam a língua portuguesa, isso está limitado. Então, quando a gente fala para essa perspectiva, a gente percebe que o mercado brasileiro é muito importante, essa dinâmica do Brasil tem sido cada vez mais importante, e falando especificamente dentro do mercado de games, a figura do YouTuber é fundamental. Fundamental, eu vou dar alguns exemplos para vocês, como eles atuam antes e durante o lançamento de um jogo, e como eles sustentam esse jogo dentro do seu cotidiano, dentro da sua produção de conteúdo, como eles sustentam esse jogo na sua produção diária. Eu acho que, mais do que falar de numerologia, que eu brinco, eu acho que o tamanho da plataforma, ela fala por si só. Então, a gente tem hoje 1 bilhão de usuários mensais, são usuários que não são só de games, naturalmente, são usuários que a gente tem mundo afora, pessoas que voltam todos os meses em busca desse conteúdo que é produzido ali na plataforma. Se a gente olha o número de uploads por minuto, são 400 horas por minuto, é muita coisa. se a gente refletir a respeito do que foi produzido... Exatamente. Então, se a gente pensa na dinâmica desse conteúdo que é feito o upload, provavelmente quando acabar de fazer essa conversa com vocês aqui, vai ser subido nessa hora de palestra aqui, mais conteúdo, por exemplo, que a TV brasileira vai ter condições de fazer durante o noturno. É uma outra dinâmica, é uma outra realidade. E acho que assim, prestem atenção, tem um... Acho que é o primeiro insight a respeito disso que eu estou trazendo para vocês, é que não existe barreira, de fato, entre o produtor de conteúdo, entre esse gamer, esse cara que está captando conteúdo, que está fazendo gameplay, e sua audiência. Não existe nenhum tipo de intermediador. Não existe alguém falando assim, seu conteúdo vai para o ar ou não vai para o ar. Ele tem total liberdade de fazer o que ele bem entende na plataforma. Desde que, obviamente, ele respeite alguns... existem os termos de uso da comunidade, existem alguns conteúdos que são naturalmente proibidos de serem feitos, mas a expressão cultural, artística, a prestação de serviço que ele tem diariamente é muito importante. Então, faz com que mais e mais pessoas utilizem recursos cada vez mais baratos de captação de conteúdo para fazer com que essa realidade seja verdadeira. Basicamente, hoje, eu consigo usar um celular e ser um gamer no YouTube. Eu vou mostrar para vocês quem tem algumas ferramentas de captura de tela no celular, que tem ferramentas de livestream no próprio YouTube. Então, você vê que hoje, com 600, 700, 800 reais, eu consigo me tornar um produtor de conteúdo. Uma outra coisa também que é muito importante, quando a gente pensa dentro da perspectiva de audiência, essa tela do YouTube, hoje, é uma tela muito importante, por uma série de motivos. Eu consigo... eu não tenho essa representatividade da indústria de games em nenhuma outra tela. É claro que a gente vê hoje alguma ou outra iniciativa surgindo dentro dos canais de esportes, sobre esportes, especificamente, transmissões de campeonatos como League of Legends, Dota e algumas outras franquias do esporte, mas é quase que fosse um território exclusivo de conteúdo hoje, o que acontece hoje no YouTube, Twitch e entre outras plataformas assim. O que faz com que, então, não só essa audiência tenha acesso a esse conteúdo de forma exclusiva, vamos dizer assim, mas também ela consiga voltar todo dia e ter um conteúdo novo esperando por ela. E esse conteúdo novo, ele, como vocês devem imaginar, é produzido por centenas de milhares de criadores. Então, eu não dependo disso daquele produtor de conteúdo para me oferecer mais conteúdo. A facilidade que você tem hoje de produzir conteúdo para games faz com que muitos criadores de conteúdo no Brasil produzam três, quatro vídeos por dia. Eu tenho o poder, por exemplo, não só desse engajamento de comunidade que faz com que eu volte diariamente, mas eu tenho um mecanismo de busca, onde eu posso colocar determinado jogo lá no mecanismo de busca, ter resultado no vídeo a respeito daquilo e consumir aquele vídeo, engajar com determinado criador de conteúdo. Para quem não sabe, o Google é o primeiro mecanismo de busca do mundo e o YouTube é o segundo maior. Qualquer conteúdo que você coloca no YouTube hoje, então, ele está exposto aos dois maiores mecanismos de busca do mundo. Então, sua chance de ter sucesso é bastante grande. Por fim, uma coisa que eu sempre peço para os criadores, que antes de ver o YouTube como uma plataforma ou tentar descobrir o algoritmo que está por trás dele, é entender quem está do outro lado da tela. Se a gente olha o perfil básico de um paulistano, de uma faixa escolar, tudo, ele tem uma rotina diária, que é acordar, ir para a escola, onde ele não pode eventualmente estar assistindo um conteúdo, mas ele tem o tempo que está se deslocando entre um ponto e outro, o momento que ele volta para casa. E essa composição de oferta de conteúdo com a tela é muito rica, porque eu posso ter alguns momentos de consumo do meu conteúdo em tela, acho que no celular e tablet, e dedicar mais tempo para conteúdos, vamos dizer assim, de maior tempo no vídeo ou uma partida na parte da noite. Talvez eu tenha impacto pelo fato do meu público estar em uma faixa escolar. E a gente percebe isso que é muito interessante. Vai chegando perto de uma época de prova, o seu watch time, o que a gente fala, o tempo assistido por vídeo, de alguns canais caem porque a criança tem que estudar. Um pai que eu fui de 8 anos, eu tiro ele da frente da tela do computador, da TV, e justamente tentando aparecer um vídeo no YouTube o dia inteiro. Não façam isso em casa, hein? Só eu. Então, assim, tem uma série de questões aqui que fazem com que a gente vai criando esse raciocínio, até para vocês entendam porque a gente tem um ecossistema tão rico nesse sentido. Quando a gente pensa nas atividades que eu hoje olho, eu cuido de canais de games para América Latina, a gente tem alguns focos de desenvolvimento desse mercado. O primeiro, o engajamento de comunidade. Quando você pensa em engajamento de comunidade dentro do YouTube, é um emaranhado de possibilidades que a gente oferece hoje para a plataforma, que vai desde o atendimento de alguns canais que eu faço um atendimento direto a eles, até uma série de ferramentas online. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês darem uma olhada e pesquisarem sobre isso depois. que são ferramentas que passam por cursos com certificação, vídeos, tutoriais, material impresso, PDF. Existem alguns pontos de contato físico entre o YouTube e a comunidade. Aqui em São Paulo tem o YouTube Space, que está lá no Instituto Criar, lá no Brasa. A gente está abrindo um YouTube Space lá no Rio de Janeiro também, que está sendo uma obra bastante grande, bastante impactante. Esse tipo de YouTube Space que tem pelo mundo todo, então tem Nova York, Berlim, Tóquio, Mumbai, está abrindo em Toronto, no Canadá, enfim. São as formas que a gente tem de atuar em outra comunidade, reconhecer aquilo que eles estão fazendo e fazer com que eles cresçam e produzam cada vez mais e melhor conteúdo. Quando a gente pensa em relação a esse tipo de conteúdo para os gamers, esse engajamento da comunidade, a gente vem desenvolvendo uma série de atividades específicas para as subcomunidades dentro do mercado de gamers. Então, logo logo eu vou fazer um evento aqui no YouTube Space, que é o Mobile Gaming Day. Naturalmente, você pode desconfiar, focando na produção de conteúdo de jogos e plataformas móveis. A gente fez cerca de duas semanas atrás um encontro, e eu acredito que deveria ter sido o primeiro encontro dentro do YouTube mundial para a comunidade LGBT Gamer. Foi muito bacana. Então, assim, também é importante deixar claro isso. A plataforma é bastante inclusiva, a gente preza muito pela diversidade, reconhecer esse portão de conteúdo e mostrar cada vez mais que as portas estão abertas, não existe nenhum tipo de barreira para que você produza esse conteúdo. Amanhã mesmo eu estou indo para a Niterói para dar uma palestra lá. Então, só para resumir o que trata desse ponto de engajamento da comunidade. E, de novo, eu acho que o papel de vocês nesse sentido é fundamental à medida que eles vão ter que produzir conteúdo sobre alguma coisa chamada jogo. Alguém desenvolve esse jogo. Então, é importante que vocês entendam como é esse sistema que se dá. Segundo ponto aqui são os esportes. Então, a gente percebe que cada vez mais esse ecossistema no Brasil está cada vez mais profissional. você percebe uma série de agentes entrando nesse segmento, que são os pro players, os times, empresas de organização de torneios, mais gente produzindo conteúdo, especialidades dentro dessa produção de conteúdo. Então, você tem o caster, o cara que faz comentário, o cara que faz análise técnica, canais que trabalham com esse ecossistema todo. É uma parte importante, mesmo porque ela começa a dar mais de um segmento a ser trabalhado dentro do próprio YouTube. A live também tem uma questão bastante interessante, porque, como eu falei para vocês, é uma ferramenta cada vez mais acessível, não só para os aparelhos que a gente tem hoje para fazer essa captação de conteúdo, mas porque ele também entende que quando um usuário faz uma live, um nível de interação, um nível de identidade que o seu público tem com conteúdo é cada vez mais alto. E ele reage muito bem a qualquer tipo de interação que você peça que ele faça. Então, assim, ah, siga meu canal, curta o vídeo, mande seu comentário, compartilhe com seus amigos. Então, é uma diversão importante. E a live, ela não necessariamente está ligada apenas à questão do esporte, assim como o esporte tradicional, o all-viva é muito importante, mas também para fazer bate-papo, comentários, entreter o seu público e por aí vai. E, por último, a questão de games mobile. É uma coisa cada vez mais, para a gente, importante. Especialmente em países como o nosso, como o Brasil, onde a penetração de celulares é até maior do que a própria população brasileira. O número de jogos instalados hoje está cada vez maior, o número de pessoas jogando cada vez maior, mas isso ainda não se reflete em termos de produção de conteúdo. Então, é uma coisa que a gente tem trabalhado cada vez mais para fazer com que os produtores de conteúdo comecem a prestar atenção nesse cenário. Já temos uma cena bastante bem estabelecida aqui no Brasil para Clash Royale, para Clash Clans, mas você tem outras oportunidades aí de desenvolvimento nesse sentido. E o que é importante, assim, como a gente vem dessa dinâmica, né? A questão do game dentro da plataforma tem sido cada vez mais rica. Às vezes as pessoas perguntam para mim, mas por que o Minecraft faz tanto sucesso, né? Como um monte de coisa pixelada, quadradinha, os cubinhos fazem tanto sucesso na plataforma? Porque elas se tornaram uma plataforma de narrativa, né? Eu, quando fiz faculdade há 24 anos atrás, quando eu cheguei na faculdade, meu Deus do céu, nunca fiz essa ponta. E eu queria me expressar artisticamente, se eu não tinha, onde você vai fazer um curso de teatro, onde você vai ter que saber desenhar, ou você teria que dominar alguma plataforma, algum tipo de dimensão artística para poder se expressar. Hoje, se eu tenho uma história para contar na cabeça, eu uso o Minecraft para contar. Os mods, que vocês sabem que são mods, mas assim, eu consigo usar isso para contar cada vez mais histórias. O GTA também passa por isso, né? Mas você não tem só essa questão da narrativa. E essa narrativa é só que é importante vocês entenderem. É um dos combustíveis que fazem com que a pessoa volte todo dia para lá. Gostei de um webcirco que você está fazendo e quero ver o próximo capítulo. E o próximo capítulo, e o próximo capítulo, e o próximo capítulo, e esse é um dos grandes combustíveis para fazer com que um youtuber famoso tenha essa base de fãs tão grande. A gente tem não só isso, como eu estava falando para vocês, mas assim, uma série de outras coisas que fazem parte dessa produção de games, de conteúdo sobre games no YouTube. Tem aqueles gamers que prestam serviços. Então, assim, se tem muita gente hoje na plataforma que... Zangado, DLKisedu, David Jones, que fazem críticas sobre a indústria de games de uma forma geral. O que foi lançado, o que aconteceu na E3, o que aconteceu na Brasilia no show, vale a pena jogar, não vale a pena jogar, ele como pudesse uma chancela naquele conteúdo, naquele game que está sendo lançado no Brasil ou pelo mundo afora. Você tem subprodutos, vamos dizer assim, como animações de games. Então, Minecraft é o caso e tantos outros exemplos. Existe até uma animação de games que foi vendida para a Netflix usando personagens de videogame, que o cara conseguiu identificar ali, algo que pudesse ser feito nessa forma. O game no YouTube também, usando essas ferramentas de live, de bate-papo, etc, etc, ele é um novo território que eu posso gravar no meu gameplay com amigos. Então, assim, eu sou famoso, você é meu amigo, você é minha amiga e tal, e eu posso chamar todos eles para participar de um grande bate-papo. Então, você tem ainda, se eu fosse então indo para os esportes, você vai ter toda uma comunidade que roda em torno disso. Jogos como League of Legends, por exemplo, ele tem uma riqueza de conteúdo, uma riqueza de comunidade absurda, onde a parte competitiva é apenas uma das dimensões disso aí. Você tem todos os heróis do jogo, você tem o pessoal de cosplay, você tem o pessoal que às vezes faz música a respeito do jogo, e não necessariamente esse ser humano, ele joga o jogo, mas ele tem feito conteúdos que dizem respeito a esse ecossistema. Então, assim, não deixem, convido vocês, quem acompanha essas dinâmicas dentro do YouTube, comece a prestar mais atenção nisso, né? Você tem diversas tribos lá dentro, e não necessariamente uma tribo tem a ver com a outra. Eu sempre falo o seguinte, né? Chamar todos os youtubers de gamers é como falar, somos todos sul-americanos. Sim, somos, não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Mas a diferença do Brasil pro Suriname é óbvia, do Paraguai, sei lá, pra Bolívia é outra, embora você tenha elementos em conjunto, né, em comum, você tem coisas muito específicas em cada um deles. Outra, como poderia dizer, como decorrência desse ecossistema todo, a gente tem hoje, logo, logo, espero estar lançando esse aplicativo no Brasil, que é o YouTube Gaming, embora hoje o gaming.youtube.com já possa ser acessado em qualquer lugar do mundo, ele tá localizado na Universidade Portuguesa, que, antes de mais nada, é o nosso reconhecimento como empresa pra comunidade. Antes de mais nada, falarem, vocês são tão assíduos na plataforma, vocês são tão importantes pra gente, que existe um ecossistema todo próprio, um look and feel todo próprio pra você que gosta desse tipo de conteúdo, não só pra você que assiste, mas pra você também que produz. Algumas coisas interessantes a respeito desse gaming.youtube.com, o produtor de conteúdo dele continua subindo o vídeo dele, como ele sempre fez dentro da conta dele do YouTube, aqui é como se fosse um novo layer, um novo impactamento de conteúdo pro ponto de vista da audiência. Ali você assiste não só canais que dizem respeito a isso, aquele jogo que me interessa, mas você começa a ter curadoria de jogos, onde eu posso seguir o jogo. Eu, por exemplo, gosto do World of Tanks, então eu sigo o jogo World of Tanks. Então qualquer canal que faça conteúdo sobre o World of Tanks, ele vai ser servido pra mim, porque é um canal que me interessa bastante bem. Algumas outras coisas também interessantes, especialmente pra mercados como o nosso, a gente vai ter a possibilidade de uma ferramenta de curadoria de conteúdo. Então em momentos importantes no mercado, então por tirar E3, e que a gente tem ali vários criadores brasileiros que foram pra E3, cobrir o mercado, falar dos lançamentos, eu consigo fazer a curadoria aqui e falar, olha gente, ele tá no ponto alto do mercado de games, então é importante que vocês saibam o que está acontecendo. PIB, Brasil Game Show, lançamento de produtos, tudo, então isso funciona bastante bem pra atender essa dinâmica do mercado, e mais do que nunca, como eu falei pra vocês, pra mostrar pro mercado que a gente identifica isso, é importante, não é à toa que você tem hoje, num país como o nosso, eu, uma pessoa específica do YouTube, que vai cuidar só de games. Outra coisa aqui, indo pra uma parte mais prática, hoje, a gente tem duas formas básicas pra você fazer captura de tela, além das tradicionais, obviamente, de desktop, gaming, de consoles, você começa a ter a possibilidade de fazer a captura do teu gameplay através do aplicativo do Google Play, quem tiver o Android vai perceber que já vem pré-instalado, então assim, é literalmente uma questão de apertar dois, três botões e você tá fazendo a captura do conteúdo. E o próprio YouTube Game também vem com essa feature. Você vai poder fazer live stream, você vai poder fazer essa captura de conteúdo. Em breve, também, a gente vai abrir a API pra desenvolvedores de games desses perigos. Então, no seu próprio jogo, você também tem possibilidade de fazer com que a sua audiência possa fazer a captura do conteúdo a partir daquela, do próprio celular. E aí, gente, acho que assim, mais do que eu falar, é mostrar pra vocês que os YouTubers, mais do que nunca, são influenciadores. Eu trouxe alguns exemplos pra vocês aqui, terem ideia do que eu quero ilustrar. Primeiro exemplo aqui, um milhão de cópias, jogo nacional, faz fama ao assustar o maior YouTube do mundo. O PewDiePie, um belo dia, foi jogar um jogo terror, ele adora jogar um jogo terror, teve um milhão de instalações de jogo porque ele foi lá e chancelou aquele jogo, ele colocou ao público dele. Vamos lembrar que hoje tem uma república de seguidores, tem mais de 40 milhões de seguidores no YouTube. É gente pra caramba. Então, assim, qualquer coisa que ele verbalize, vocalize, positivamente ou negativamente, impacta na dinâmica daquele assunto específico aqui em questão. Segunda coisa aqui que eu acho que é importante, no passado, a gente estava com um stand lá na Brasil Game Show. Então, entre tantos outros exemplos, se vocês voltarem Brasil Game Show 2015 no campo de busca de YouTube, vocês vão ver vários e vários exemplos. O Edu foi sair do nosso stand, que é um dos criadores, foi sair do nosso stand e quase parou a feira, só porque ele resolveu sair sozinho, sem segurança. Então, assim, mostra um nível de engajamento, um nível de paixão desses seguidores absurdo em relação ao criador de conteúdo. A definição aqui não está muito boa, mas só pra vocês entenderem o que é esse quadro azul que eu estou mostrando aqui pra vocês. Uma pesquisa feita pelo Meio Mensagem, o Instituto de Pesquisa e o próprio Google. Essa pesquisa, ela tinha por objetivo mapear quem são os maiores, os 20 maiores influenciadores da juventude brasileira hoje. Público adolescente e pós-adolescente. Dos 20, eu nem vou contar outros youtubers, como o Cristian Figueiredo. Três são gamers. Aqui a gente tem o Coisa de Nerd. O Felipe Castanhar, embora ele ainda não tenha um canal 100% de games, ele tem investido cada vez mais nessa produção de conteúdo. E a gente tem o BRKS Edu também, que é outro cara que tem um poder de influência absurda. De novo, não é uma pesquisa pra saber quais são os maiores gamers brasileiros. Quais são os maiores influenciadores dos adolescentes e jovens brasileiros hoje em dia. Essa tabela aqui foi uma tabela que eu rodei e é uma fonte pública. É uma tabela que eu rodei que você pega os maiores canais por visualização hoje no Brasil. Então, dos 25 maiores canais do Brasil, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito canais são canais de gamers. Eu estou colocando nessa conta aqui, músicos bem estabelecidos na plataforma. Eu estou colocando na linha pintadinha, eu estou colocando quatro fundos, estou colocando para a jornada. Ou seja, de 25, oito são gamers. Mais uma vez, se ele tem essa dinâmica, porque ele precisa ter um público suficientemente fiel para fazer com que o bot do Diego seja a levantar desse ponto. Vocês não estão conseguindo ver o número aqui, mas a gente tem uma nota de bote, vamos dizer assim, que são os canais que atingiram mais de um bilhão de views na sua existência. Quatro são canais de gamers. Então, de novo, o poder deles, a forma como eles influenciam o mercado é inegável. E o que eu queria mostrar para vocês aqui, os youtubers, quando e como eles influenciam essa dinâmica de um lançamento, de um jogo, etc, etc. Em três grandes momentos. Então, quando você tem o pré-lançamento do jogo, ou seja, na indústria começa a se ouvir sobre esse lançamento, sobre aquele lançamento, boatos, etc, etc. Esse cara começa a correr atrás de informações para que ele possa prover a comunidade de forma o mais rápido possível para a gente ouvir e dizer que a gente vai ter tal lançamento no Brasil. Pela dinâmica hoje que vários criadores de conteúdo têm, junto a essa indústria, boa parte dos punchers, boa parte da indústria de games, já começa a ter uma introdução com eles justamente para ir fomentando esse tipo de informação para que eles possam trazer mercado. Os conteúdos tipos daqui são trailers, betas, entrevistas... Tentar buscar algo que mostre que, olha, vem coisa boa aí. Durante o lançamento, o que é uma disputa quase obra a obra, esses youtubers, é ver quem tem o acesso privilegiado no World Access ao lançamento do jogo. Por quê? Quem faz o vídeo primeiro, provavelmente vai ter mais sucesso do que chegou primeiro para a notícia. Isso não é unidade para ninguém, a indústria de jornalismo é assim. Então, aqui eles trabalham dessa forma também. Vão fazendo review sobre o jogo. Então, assim, eles vão tentar jogar o jogo todo para mostrar para a comunidade, olha, esse jogo vale a pena ou não vale a pena ser jogado. Tem essa questão de análise de opiniões que é muito importante. E mais do que nunca, se você pega uma boa parte desses criadores de conteúdo, é óbvio que a gente vai ter toda uma gama infinita de personalidades indo hoje para a tela no YouTube. Mas, muitos deles conhecem a indústria de gamers. Eles sabem como é feito um jogo, que tipo de tecnologia é utilizada, quais são os profissionais que trabalham nesse ecossistema. Então, a crítica muitas vezes é uma crítica fundamentada, é uma crítica de alguém que vem acompanhando o mercado. Então, assim, é importante saber identificar quem são esses caras e trabalhar com eles. Mas, tem gente que vai olhar o jogo e falar assim, achei legal pra caramba e minha turma gostou de acompanhar esse jogo. Essa questão de análise e opinião é tão forte que, assim, existem canais que, assim, um dos termos mais fortes dos títulos dos vídeos deles é assim, vale a pena ou não jogar. Então, assim, se eu pego num canal, por exemplo, o Zangado é um cara que faz muito bem isso. Se eu sou fã do Zangado, que é um cara sério, que fala assim, não vale a pena jogar esse jogo, provavelmente você está tendo um problema com 3 milhões ou 4 milhões de seguidores do Zangado que fala assim, o Zangado falou que não é bom, não sei se eu vou querer jogar esse jogo. E, obviamente, o contrário é verdadeiro. Depois que você passa por esse momento de sustentação, eu peço desculpa que eu acabei não mudando o quadro ali, aí você vai criar uma série de conteúdos em torno daquele jogo. É onde eu vou começar a criar as séries, onde eu vou chamar outros amigos pra jogarem comigo, onde eu vou descobrir novos easter eggs. É onde esses jogos com uma perspectiva de narrativa, uma perspectiva de entreter, de assustar, de arrancar misadas ou de competir, vamos dizer assim, faz com que eles consigam ter uma fonte quase infinita de conteúdo. Mais uma vez, eu bato com a tecla, jogos como FIFA, GTA, Minecraft e tantos outros aqui, que peço perdão se eu não nem vou conseguir cobrir todos aqueles desses comentários que estou fazendo. Mais do que entender essas dinâmicas de pré-lançamento e sustentação, a gente fez um estudo no YouTube que fala de uma geração típica do YouTube hoje, que é a geração C. Essa geração C, ela fala a respeito de curadoria. Ou seja, eu quero ser a primeira pessoa, como consumidor, como audiência, que tive o primeiro vídeo primeiro e digo, olha galera, estou aqui divulgando pra vocês um vídeo bacana, estou aqui seguindo os melhores gamers, eu acompanho muitos tipos de coisas no Twitter, porque assim, os fãs querem ter essa ânsia de falar, olha, vi esse vídeo primeiro, estou aqui favoritando o primeiro. A questão do compartilhamento, então assim, é importantíssimo, eu não tenho, eu não tenho, o meu prazer se torna maior quando eu posso compartilhar esse tipo de situação que eu estou vendo aqui, olha que engraçado que foi, olha que estranho que é. Lembrando que essas regras da geração C, de novo, não dizem respeito apenas ao mundo de games. Então assim, ela fala de YouTube como um todo, se a gente pensa nessas questões de compartilhamento, mas muitas vezes eu posso compartilhar um vídeo pra responder uma pergunta que você tinha me feito. Você vai prestar um concurso público, vou compartilhar esse vídeo com você, falando, olha, você queria fazer esse tal concurso, passando essa prova, tem um vídeo aqui falar isso. Outro dia eu mesmo compartilhei um vídeo, que era um vídeo de uma amiga minha colocou no Facebook e como fazer milho cozido. Eu pensei, mas gente, isso não precisa nem de resposta, né? Panela, água, enfiou milho, duro, molho, tá pronto o milho, mas tinha um vídeo que falava de como fazer milho cozido e fiz isso com ela. A questão da conexão... A questão da conexão, essa questão da conexão do ponto de vista tecnológico, propriamente dito, então assim, estou conectado boa parte do meu dia e não posso perder nada do que está acontecendo nesse sentido. Há conexão com outras pessoas e mais do que nunca, nos leva também a essa questão da comunidade. Eu me sinto parte de algo maior, eu sinto parte do pessoal... Não sei se vocês conhecem o Resente, mas no Resente tem por exemplo o ADR, que são os amigos do Resente. Então, o pessoal falou, tá lá, hashtag ADR, eu sinto parte desse grupo deles. Tem os piratas, por exemplo, e uma série de outras coisas assim. Com alguns exemplos que o ser humano sempre gostou de fazer parte de algum tipo de comunidade, aqui também é verdadeiro. E aí, é muito interessante vocês perceberem nessas dinâmicas aqui de quem é o público que consome e o que é o público que produz, especialmente na questão de comunidade, porque geralmente quando a gente vê um jogo que tem um sucesso estrondoso, ele está conectando mais de uma pessoa. Se você está com um jogo que ele é solitário por si, eu jogo só eu contra o computador e tudo, a chance de ele performar no YouTube, especificamente, é menor porque não tem uma outra tela, não estou vendo uma conversa, um bate-papo. E essa conversa de bate-papo, de novo, pode ser eu vendo os meus ídolos jogando em conjunto, ou eu, talvez, poder tentar seguir essa conversa com amigos meus que são tão famosos, mas vamos tentar fazer e reproduzir esse tipo de situação. Talvez, dessa dinâmica, desse quadro que eu mostro para vocês, eu acho que essa questão no desenvolvimento, assim, tem, mas eu preciso bater bastante o olho nisso, mas tenta ver se essas dimensões estão presentes naquilo que vocês estão fazendo hoje em dia, porque assim é fundamental, pelo menos, para a dinâmica de YouTube que eu estou trazendo para vocês. Eu trouxe para vocês aqui dois momentos, para mim, que foram muito interessantes na Brasil Game Show do ano passado. Eu, particularmente, falando com o pessoal da Brasil Game Show do ano passado, eu falei, poxa, eu queria ver se a gente trazia. A gente teve 12 sessões de live direto lá do nosso stand. Eu falei, além de trazer os jogos que todo mundo já conhece, os lançamentos que todo mundo estava esperando, eu queria ver se eu trazia desenvolvedores brasileiros para fazer esse tipo de ação com a gente aqui. Meu, porque eu sei que se colocar um jogo brasileiro na tela de um youtuber famoso, a chance de esse negócio se parar é absurda. Eu trouxe dois exemplos de alguns que a gente teve ali. O primeiro exemplo aqui, que eu vou dar dano para vocês verem direito, é um jogo chamado Max Quiz. Eu me lembro direitinho, o fundador da empresa, o rapaz que é dono do estúdio, ele estava no fundo do estúdio. A gente fez uma live dos meninos jogando Max Quiz. Quando acabou a live, eu subi no estúdio, o cara estava chorando no fundo do estúdio. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu não gostei. Ele falou, não, muito pelo contrário. A minha curva de instalação só nessa live foi a maior do que tudo que eu fiz até agora. Então, mostra o poder disso. O mais interessante é que, quando isso vai para a tela, especialmente quando você tem um endosso desses meninos, outros criadores, contudo, falaram, opa, mas se eles estão fazendo, eu também vou começar a fazer gameplay também desse mesmo jogo. Aqui aconteceu uma semana depois, já tinha uns 5 canais fazendo o gameplay do Quiz, porque ele falou, poxa, bacana, né? Se o famoso faz, deve ser alguma coisa bacana, eu quero fazer também. Aqui também foi um jogo que tinha o Resident Evil Viena, que é o Shine. e encontrei esse cara no aeroporto, eu estava viajando, ele falou, cara, eu queria te agradecer de novo, porque assim, quando acabou a live, ele estava tremendo, ele falou, pô, obrigado por tudo, tudo. Mais do que isso, assim, acho que é só... César para mostrar para você, ele diz assim, é um caminho bacana. Ele acaba reduzindo e acelerando a adesão do seu público, do seu consumidor, àquele produto que estava lançando para o mercado. E aí, como conectar o YouTube ao seu negócio? Primeira coisa que eu poderia sugerir, assim, é, sua produtora, o seu estúdio, a sua empresa, a organização, óbvio, crie um canal no YouTube. E a criação do canal no YouTube também, se você identificar que tem pessoas criando conteúdo em relação ao seu jogo, identifique essa pessoa, sabe? Reconheça aquela pessoa, curando, né? Trazendo esse vídeo que ela fez para o seu próprio canal. Pode parecer algo simples, mas ele é muito poderoso. Fala assim, poxa, é uma empresa que me reconheceu. E essa relação é muito interessante, porque assim, ainda eles, os youtubers, ainda tem uma coisa tipo com a corporação, né? Quando você humaniza esse relacionamento, é fundamental para vocês. Outra coisa também, que eu acho que é importantíssima, é a questão de... Toda vez que alguma empresa de games vem falar comigo, ela quer falar para os top creators. Também pensei que quer falar para os top creators, porque são famosos, lindos e cheios de sucesso. Ganhando dinheiro, acho que muita gente não vai ganhar aqui, nem eu, mas enfim. É claro que dependendo do jogo, e muitas vezes que os caras tiveram sucesso, eles apostaram num modelo, né? Eu vi gente que investiu dinheiro nos top creators com um jogo que não tem a ver com ele. Duas coisas aconteceram. Primeiro, que o cara fez de uma forma de... Fiz do que imparável. Então assim, não é autêntico da parte dele falar do jogo, tratar daquele jogo. E a audiência, ela vê na hora. Não adianta, não faz sentido. Eu estou te acompanhando que você tem uma pauta, você tem uma linha. Se a gente for fazer uma referência ao mundo editorial, você tem uma referência editorial aqui que você está fugindo dela, né? Então, veja de que forma também os gamers, os menores, os médios e tal, podem te ajudar a levantar isso. Porque quando a gente fala de nicho, como... Eu vou te dar um exemplo de novo num jogo que no Brasil não se joga tanto como joga no resto do mundo. World of Tanks. Os criadores aqui são pequenos, mas quem faz, fala direto com a comunidade, entendeu? E outra, às vezes a gente cai numa... Eu falo que é uma maratona de números. Ah, mas no canal do cara você tem... Só tem 200 mil inscritos. Só tem 300 mil inscritos. Falei, gente, põe 300 mil inscritos aqui na porta, né? Põe 100 mil inscritos na porta. Óbvio, se tivesse 4 mil inscritos ou 40 mil inscritos do PewDiePie, seria melhor. Mas, geralmente, quando faz esse tipo de análise, você vai perceber que o número absoluto, por menor que seja, tem um nível de relacionamento e engajamento muito maior. Relacionamento é mais verdadeiro. Pense também em trabalhar com eventos para a comunidade. Eu, em breve, espero dar notícias para o mercado indie brasileiro, para o mercado desenvolvedor brasileiro, abrir mais as portas do próprio YouTube, o YouTube Space, para fazer esses pontos de encontro. Basicamente, o que está acontecendo aqui hoje, mas imagina que não só usuários estariam vendo os jogos que você desenvolve, mas trazer youtubers também para que eles terem mais atenção ou começam a produzir mais conteúdos por aí. Para vocês terem ideia, por exemplo, da comunidade gamer que eu sigo, que eu atendo, poucos sabiam que estava tendo esse evento aqui hoje em São Paulo, durante a semana toda, e com essa grandiosidade de coisas. Então, assim, também existe um processo de educação deles, existe um processo de engraçamento. no final do dia, não vamos esquecer que boa parte deles são adolescentes, jovens, que não têm uma dinâmica de trabalho como está acostumado em empresas, corporações, empreendedores, nada disso. Importante também trazê-los mais para perto do seu negócio. Considere ter um gerente de comunidade. Então, eu estava na porta falando com o rapaz da Cidade do Bra Games, e ele falava, Qual o interesse do YouTube nisso tudo? Não entendi qual é o teu papel. Como era você? E eu comecei a explicar. Então, assim, esse tipo de papel que existe hoje, que eu tenho, por exemplo, o Facebook tem um gerente de comunidades, o Twitter tem um gerente de comunidades, e tantas outras empresas, especialmente essas empresas do meio digital, justamente para dar cara para a tua empresa e entender quais são as dinâmicas da comunidade. É super importante. Alguém que o cara sabe, poxa, se eu tiver que pedir algo para a empresa, tem uma pessoa que eu posso contatar. E, por favor, não tratem isso como um old school do marketing, jornalismo, PR, nada disso. Vai ter que ser um cara que é jovem, que se veste como você se veste, vai ter uma linguagem muito mais acessível, e imagino que isso seja um pouco mais fácil para empresas e pessoas que estão aqui hoje. E, por fim, também, a gente, o pessoal do Google aqui fora, alguns de vocês devem ter visto a palestra deles, ou o bate-papo, assim, talvez considerem, caso vocês tenham verba para investir, investirem em o Tube Ads, porque também é uma forma de ottinger, diretamente não só o produtor de conteúdo, mas essa audiência que vem todo santo dia para a plataforma, que consome games absurdamente. Então, pode ser um gatilho quando você mistura coisa orgânica mais o investimento em comunicação, você tem uma ferramenta muito poderosa na mão para trabalhar. aqui, vou deixar sacar um texto para tirar foto, para quem nunca teve contato com o mundo do YouTube, queria deixar algumas dicas para vocês. esse endereço aqui, que é a Escola de Criadores, é um canal em português do Brasil, que dá dicas a respeito de como gerenciar um canal YouTube, engajar audiência, produzir live, fazer a utilização de canal, etc, etc. O youtube.com.br help, ele é um repositório absurdo de informações de como a plataforma funciona, onde eu aciono o YouTube se eu estou tendo algum problema, direitos autorais, problemas conhecidos do YouTube, como configurar minha conta, o que acontece se eu perder minha conta, o que eu faço. Outro lugar que vale muito a pena vocês darem uma olhada são os Spaces, e aqui em São Paulo tem um, como eu falei para vocês, que está aqui no Bom Retiro, tem algumas regrinhas para você participar dos eventos do Spaces, dá uma olhada ali, mas vale a pena. Vamos lembrar que tudo o que eu estou falando para vocês não tem custo nenhum de participação. No Spaces tem evento quase todo dia. Quando não tem evento, tem happy hour. Então, não sei se tem alguma coisa ali para vocês fazerem. Outra coisa, o Creator Academy, ele acabou de ser lançado. Aqui, por exemplo, a gente tem uma certificação de canais de games, vocês colocarem lá, videojogos, jogos, games, e são mais de 17 línguas. Então, para aquelas pessoas aqui cuja empresa está atingindo outros mercados, especialmente mercado latino-americano, se quiserem dividir esse conteúdo, é perfeito. E por último, esse Think with Google, você consegue ter um site global, mas você tem a versão brasileira de site, de estudos que são feitos para a comunidade local, obviamente não só do YouTube. Mas especificamente do YouTube, a gente tem alguns estudos que falam sobre games, e a gente acabou de falar, de fazer um estúdio de quatro verticales para o mercado publicitário, dando mais características de audiência, de consumo, de recorrência dessa agência dos criadores, para o mercado publicitário dos gamers, então vocês também podem ter acesso a isso. E é isso, gente. Eu tenho uma... Me roubaram os bitantes, me roubaram uns minutos, mas fique à vontade para fazer perguntas. em seguida, para o mercado publicitário dos gamers, e o que você tem que fazer, para o mercado publicitário dos gamers, ele fez um vídeo sobre o seu jogo, e aí você teve, sei lá, um monte de views, e aí teve a conversão. Porque... Eu conversei, eu sou desenvolvedor, teve alguns amigos meus que fizeram essa parceria com alguns YouTubers, só que como o YouTube fez, por exemplo, aquele Let's Play, que acaba fechando o jogo, a conversão foi pequena, porque as pessoas já sabiam o que ia acontecer com o jogo. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, de como você tem essa relação com o YouTuber, que você falasse, olha, faz aí, tudo mais, vamos negociar, mas não faz para o jogo inteiro, porque senão, alguma coisa do gênero. Eu acho que vai, primeiro, acho que a primeira coisa, que pode ser óbvia, depende da sua relação com esse... com esse gamer. O que a gente percebe é que jogos e lançamentos, vai haver algum tipo de contrato, aí depende da relação do YouTube não participar disso, depende da relação do dono do jogo com o gamer, e ele fala, olha, eu vou te dar um beta, também depende do que você oferece para ele, para que ele não faça com que isso aconteça. Então, vai muito mais uma relação sua com eles, para que estabeleça, tipo, olha, eu posso ter alguma forma legal de impedir que você faça o gameplay como um todo. Agora, eu não vejo, sinceramente assim, eu nunca ouvi do mercado alguém falando, olha, porque o cara fez meu Let's Play inteiro, ele deixou de jogar meu jogo. Porque essa verdade, essa opinião sobre o seu jogo, ele vai acabar aparecendo, não vai ser no YouTube, pode ser o Facebook, ó, terminei o jogo, não gostei do jogo, entendeu? E tem umas coisas que a gente mesmo fala no YouTube, tem coisas que são da própria dinâmica dessa comunidade, não adianta ele tentar intervir ou colocar ferramentas que isso aconteça, entendeu? Então, acho que é ver como, se de fato está tendo algum tipo de impacto no teu negócio, e eu não sou desenvolvedor, eu não conheço o mercado que vocês estão atuando, o melhor é você me explicar, mas talvez o cara que viu o jogo inteiro, você fala assim, ah, me ajuda quando eu for lançar, sei lá, uma DLC que é super bacana, entendeu? E por aí vai. Então, acho que se você for olhar a luz dos grandes estúdios, talvez eles tenham alguns ensinamentos para dizer a respeito disso, mas, não precisa ir muito longe, qualquer jogo que foi de 3, quando eu lançar, Bateu Free de One, por exemplo, que é um jogo de Guerra do Cadote, quem sabe o que eu estou falando, vai lançar, o Edu vai virar 4 minutos em seguida, o jogo está pronto ali, entendeu? E nem por isso a pessoa vai deixar de comprar. Eu acho que até o contrário, até eu ver essa dinâmica toda, pode ser que tenha a gente bastante tomar essa decisão. Eu vou falar de um jogo que eu acabei comprando por conta de ver o jogo inteiro ali, foi o Limbo. E o Limbo, eu falei, vou largar a mão de virar a mente tentando passar umas fases ridículas, porque eu falei assim, eu estou bem velho para ficar pagando de youtuber e gamer aqui. O fato de eu ver que tem conteúdos que me ajudam a passar de fase, me ajudou, eu falei, eu vou comprar, se eu parar nessa fase aqui, eu posso correr para o YouTube para ver um vídeo que me ajude a passar dessa fase A, B ou C. Não vejo isso de resumo, não vejo isso de forma negativa, é só você entender como essa dinâmica pode se reverter a seu favor. Oi. Bom, em primeiro lugar, que legal aparece, é legal os programas nossos, foi de volta. E, no nosso caso, a gente está desenvolvendo um jogo para um público bem específico, que é o público que tem o sensor Kinect do Xbox One. É um público, inclusive, reduzido. Você recomenda alguma... Assim, como é que eu faço para encontrar os clientes através das ferramentas do YouTube? Qual que você daria de dica? Se eu fosse pensar de uma forma geral, é colocar... De novo, não quero ficar suando como óbvio aqui. Ponha Kinect no campo de busca, você vai começar a filtrar uma série de pessoas que tem isso aí, você pode ter boas surpresas. Porque não deixa de ser uma especialidade de um jogo, assim como o VR é. Assim como, sei lá, tem algum tipo... Eu jogo... Eu tenho um volante. Então, você coloca aí esse tema de busca, talvez você consiga encontrar um público bastante específico, que ia ter uma base instalada de seguidores justamente porque você está fazendo gameplay ou review, tudo o que fosse, usando Kinect. O público ou o criador? O público mesmo, né? Desse cara aqui? É. O caminho é fazer ações com o criador a partir desse público. Entendeu? Você vai... Eu vou dizer assim, a descobrir que tem dez criadores brasileiros que falam de jogos Kinect. Mas de uma forma automatizada, assim, YouTube Ads, você recomenda alguma coisa do tipo também? YouTube Ads é uma ferramenta muito mais cirúrgica no sentido, porque você vai fazer por palavras-chave, por remarketing, uma série de coisas assim, aí você vai conseguir pegar esses caras aqui. De imediato, acho que vale a pena ser pegados e descobrir três, quatro criadores que fazem sobre o tema e falar com eles. Fiquei curioso aqui, de saber, o público aqui normalmente é desenvolvedores, você fala muito para youtubers ou aspirante para youtubers. Então, primeiro fiquei curioso saber, aqui na divisão entre youtubers e desenvolvedores, a gente queria que ele dissesse também sobre a presença do jogo independente brasileiro ou, mais apresentamente, do jogo americano de língua espanhola, enfim, de países de língua espanhola, e como é que você lida com os desenvolvedores também? Na verdade, assim, o desenvolvedor de jogos, e chamem este estúdio, barra desenvolvedor, barra pub, assim como a música, ele é um agente super importante para a gente. Naturalmente, porque as grandes marcas têm alguém de interlocução com o próprio YouTube, e não só por questões de comunidade, mas por questões de direitos autorais, etc, etc, a gente acaba tendo um relacionamento mais próximo, e mesmo porque é um, eu acho legal ver o YouTube como um território, então assim, traga esse cara mais para próximo, esse cara mais próximo aqui, então, com essas grandes empresas, acaba acontecendo de uma forma mais natural. De um outro lado, assim, acho que como eu falei anteriormente, não sei se estou respondendo a sua pergunta, mas faz parte do meu trabalho eu abri um pouco mais as portas para isso. Pela minha característica, eu falo que eu sou o exército de homens só, eu cuido de toda a América Latina sozinho, então assim, eu não posso falar para vocês, então a partir de agora eu deixei meu telefone de casa, de trabalho e tal, para me ligar uns 4x7 para atender. Mas assim, é estabelecer esses pontos de contato de uma forma mais frequente, através de eventos, participar de coisas como essa, para atender o ecossistema de criadores brasileiros. Porque tem gente falando sobre isso, eu esqueci de colocar o print screen da tela, eu coloquei o termo de busca de jogos de índice brasileiros, e tem mais gente fazendo conteúdo sobre isso do que a gente imagina. Então... Ah, não vou lembrar. Mas assim, tem cara que, por exemplo, falava, listas funcionam muito bem no YouTube, né? Então assim, os 10 maiores jogos de índice brasileiros, e por aí vai. Mas, provavelmente, se você voltar hoje para o YouTube e começar a pesquisar o seu próprio jogo do teu concorrente, vai ter boas surpresas. E, como eu falei, se você pega caras um pouco mais sérias na sua dinâmica, que não estão ao fim só de entreter o seu público, esses caras entendem que o índice é importante no negócio, entendeu? Eu não sei como vocês olham para isso, mas o próprio pessoal que faz índice, lançou outro jogo agora, o Edu está falando sobre esse jogo. Então, você vê que não está lá só no GTA, ou só no... sabe o que aí falou, que a Warner falou, que a Peterza falou. Eu falei, não, vou atrás de outras coisas também. Vou ser britânico, vou respeitar o tempo hoje, pode deixar. Alguma mais pergunta? Pode falar. Algumas perguntas já foram feitas, como, por exemplo... como é que eu utilizo para encontrar os youtubers que publicariam o meu jogo, que divulgariam o meu jogo. E, na verdade, outra pergunta que veio fazer, que são duas, uma referente ao YouTube, e outra referente à plataforma YouTube Gaming. Com relação à plataforma YouTube Gaming, qual é a diferença entre o YouTube Gaming e o YouTube atual? pois, por exemplo, eu estive acompanhando alguns youtubers com o desenvolvimento de um jogo francês que está saindo recentemente, e eu gosto de um tipo de narrativa. E, estranhamente, estranha, não tão estranhamente, porque tem inteligência artificial, computação cognitiva e tudo mais, o YouTube, plataforma atual, tem uma inteligência artificial melhor para encontrar conteúdos que se assemelham a mim do que o YouTube Gaming. O YouTube Gaming me oferece conteúdos que eu não quero ver. Então, o que o YouTube Gaming vai trazer de diferente, além de conteúdo personalizado somente para jogos? O algoritmo é o mesmo. Então, esse prêmio está falando que ele está diferente do conteúdo que você não quer, mesmo porque ele acaba, ele acaba tendo uma, o próprio aprendizado, quanto mais você vê um determinado jogo, ele identifica, tem uma série de sinais que fazem com que você entender isso. A principal diferença entre o YouTube e o YouTube Gaming. O YouTube Gaming, ele encapsula toda oferta de jogos, seja, em relação a vídeos, vídeos, como falar isso gente, vídeos recomendados, resultados de busca, se eu colocar batata no YouTube Core, que a gente chama, vai vir um monte de coisa, inclusive jogos de batata, mas pode parecer batata frita. Se eu colocar batata dentro do YouTube Gaming, só vai vir resultados de batata relacionados desse contexto de games. Ou o que foi. Você tem um exemplo que a gente, evidentemente a gente usa para explicar isso, mas se você colocar a porta do fundo dentro do YouTube Gaming, vai vir o vídeo de Gameplay Clício Zero, que foi um episódio e tal. Então, acho que esse que é a grande diferença. É quase que você fosse uma loja especializada num determinado assunto. Esse assunto chama games. Se você quiser numa loja, um IP mercado diferente, você vai no YouTube normal. Entendeu? Então assim, mas o algoritmo ele é feito justamente, é o mesmo algoritmo, especializado em games, e o outro é aberto para as outras coisas. Mas não tem, é, não tem, assim, não tem essa lógica de oferecer coisas que você não quer. Não é. Eu ia perguntar, porque eu não conheço muito de como é que funciona, é, youtuber, como funcionam as coisas por trás das cenas, mas eu já ouvi falar em questão de networking. Saberia me explicar o que é networking, como é que eles agem em conjunto com youtubers? Ou é uma coisa muito... Não. A network, na verdade, é uma empresa típica de cenário, que ela agrega canais, ah, dentro de uma conta master do YouTube, onde ela, em teoria, tem que oferecer, ah, um padrão de serviço a esses youtubers, frente ao, quanto youtuber deixa, percentualmente, da sua receita ali. Esse tipo de serviço pode ser, você tem uma, uma, por exemplo, da TestMate, que é uma network de culinária. É, eles têm cozinha, por exemplo, tem estúdios que estão especializados nisso. e também, dentro do ponto de vista comercial, em teoria, eles deveriam, por exemplo, você bate na porta neta para falar, eu quero fazer uma ação comercial com, eh, jogadores de Super Mario, né? Ele fala, ah, então peraí, vou te devolver isso aqui, tem um preço de ativação, alguma coisa assim. Esses, eles são, fosse um misto de agência de talento, prestador de serviço, prestador de uma série de coisas para a oportunidade. Gente, acabou meu tempo, tem mais uma, uma aqui, só uma. É, bem rápido. Você pergunta em 30 segundos, eu respondo em 30 segundos, eu vou ser mais pouco mais que o Britânico, que é a primeira história desse país. É, assim, criei que tudo das dicas, peguei mais que o Britânico, então vai ter a Europa mesmo. É, decidi como é que eu posso contactar esse YouTube, eu já localizei ele, eu vejo o que ele faz em, eh, Gameplay de Indy e tal, até mandei já e-mail e tal, mas a taxa deles corta muito baixa. Então, eu criei que tudo das dicas, o que é que eu posso fazer? Ou é estar comentando, ou é estar fazendo o que pra eu chamar a atenção dele? É, é um trabalho meu também, de falar pra eles, olha, vocês reclamam o que as pessoas falam com vocês, mas vocês não respondem as coisas. Mas, boa parte deles hoje, já começa a colocar um e-mail ali, de contato comercial, ou, vá trazê-lo nas redes sociais, especialmente Twitter, ali esse ato. Eles não respondem os meus e-mails. Não, e-mail não respondem, verdade. experimenta da WhatsApp, pra eles, você vai ver o que aconteceu na tua vida. Gente, obrigado. Aplausos. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri